Então, Jatay vive a expectativa desse programa Governo Junto de Você, que é um programa realizado pelo governo de Goiás em várias cidades do estado e está em Jatay desde o dia 12 ao dia 15. Inúmeros atendimentos serão disponibilizados durante esse período. Para falar mais sobre esse assunto, nós estamos com a secretária executiva do Conselho de Direitos Humanos de Goiás, Silene Guimarães. Nós sabemos que a senhora está um pouco debilitada, sofreu uma fratura no pé, mas mesmo assim está trabalhando para o desse grande evento. Eu quero cumprimentar através da TV Jatay, todos os nossos pessoal de Jatay que está nos assistindo e fazer um convite para que todos possam estar na quinta, sexta, sábado e domingo até o meio dia, fazendo uma visita lá nas estandes do governo do estado para estar vendo de perto todos os atendimentos que vão ser feitos ali pelo pessoal do nosso governador Marconi Perino. Eu, infelizmente, sofri um acidente, né, aqui na minha casa mesmo, caí e quebrei o pé e foi colocado alguns parafusos, estou aqui meia debilitada, mas vou fazer tudo para estar lá, nem que seja um pouco, né, porque logo agora que esse programa tão importante que a gente tem pedido tanto para fazer em Jatay, que já foi feito em Jatay, que já foi feito em alguma cidade e eu não estava concordando de demorar a vir para Jatay e agora venho e estou nessa situação, mas Deus é maior, vai me dar força e eu vou estar bem para estar em Dibuleta, mas indo lá assistir a programação e convidar a todos, né, porque eu estou vendo aqui o quanto a lista é extensa, né, de vários benefícios, por exemplo, vou dar algumas dicas, certidões de débito, criminais e cíveis, requerimento de pensão por morte, salário maternidade, empregada doméstica, aqueles que queiram saber dos seus direitos, que vai ter área jurídica para tudo, né, que possa estar procurando ali, emissão de carteira de identidade, toda documentação, né, e também RG, certidão de nascimento, casamento, fotos, né, dois por quatro, então são vários atendimentos importantes, passaporte dos idosos, solicitação de passaporte dos idosos, parcelamento de tributos, como eu disse, passaporte dos idosos e carteira de trabalho também, as pessoas que não têm ainda podem ir até lá, né, para adquirir, atendimento ao cliente do IPASGO também, pode estar procurando, da SELG, do IPASGO, da Saneag, todos esses órgãos vão estar lá dando apoio aí para a comunidade que queiram fazer seus questionamentos, né, ou informar de alguma coisa que estão em dúvida. Meio ambiente, tem vários tipos de atendimento, inclusive algumas, é, algumas dúvidas que o pessoal tem, ou que precisa ir de uma licença ou outra, que procure lá, que vai estar o pessoal do meio ambiente cuidando disso aí. É, tem também aquelas pessoas que queiram fazer um registro aí do PROCON, é, DETRAN, solicitação de primeira e segunda via, da CNH, né, remissão de, é, da CNH e também é o atendimento do DPVAT, que é muito importante, que algumas pessoas entram com esse pedido e não saem, né, então pode procurar lá, a estande lá do, do, do governo, que vai estar olhando essas questões que vocês precisam. Corpo de Bombeiro vai estar lá para atender a comunidade. É, na sexta-feira, só na sexta-feira, vai ter exame de vista para todos aqueles que queiram fazer um exame de vista, que procure lá na sexta-feira, não, os outros dias não vai ter o atendimento. Só na sexta-feira que vai ter o atendimento, é, oftalmológico, que é um exame de vista, né, para aqueles que têm dificuldade. E também, na sexta-feira, é, o governador vai estar chegando lá no evento às oito horas da manhã. Todos vocês estão convidados a estar conosco lá, oito horas da manhã, para recepcionar o governador Marconi Perillo. E esse atendimento, eu quero que o pessoal preste bem atenção, porque vai ser, todos vão ser atendidos das oito da manhã às cinco da tarde, de menos no domingo. Domingo vai ser só das oito ao meio-dia. Então, das oito às cinco da manhã, quinta, aliás, das oito às cinco da tarde, quinta, sexta, sábado, é, domingo, só das oito ao meio-dia. E o governador vai estar, como eu disse, oito horas da manhã, na sexta-feira, que vocês todos ficam convidados. Tem, é, outros atendimentos, atendimento, por exemplo, chovagem gestante, vai ter distribuições de algum medicamento, vai ter também a verificação, né, de a pessoa ver se está com glicemia alta, pressão alta. Atendimento na área da saúde, alguns atendimentos, curriqueiro, que vai estar sendo feito nesse dia também. E eu quero também dizer a toda a comunidade que o governador preocupa com todo o Estado e ele tem feito esse programa Junte Você em várias regiões. E nós temos cobrado, nós, quando eu falo, as lideranças do governador, né, os vereadores do governador, eu, Fernanda Folha e outros companheiros, temos cobrado o governador esse programa Governo Junte Você para já estar aí. Porque muitas pessoas, às vezes, estão precisando de fazer um documento ou alguma coisa nessas áreas e não está tendo como, né, até financeiramente. Então, é a hora de procurar as estandes lá do Estado para que possa ser atendido naquilo que está sendo divulgado aqui o panfleto, né. Tem vários outros, é, outros benefícios que eu não vou falar de todos, porque senão nós passamos o dia todo aqui falando. Então, todos aqueles que têm alguma dúvida, que queiram se beneficiar de uma forma ou de outra, de alguma questão, vá até lá. Como eu já disse, o judiciário vai estar lá também, pessoas da área jurídica, para estar atendendo aos pleitos, né, das pessoas que precisam aí do atendimento e, às vezes, tirar suas dúvidas. Então, eu agradeço aqui ao governador Marconi Perilho, que está vindo, já está aí, nessa quinta-feira, né, o programa começa, quinta, sexta, sábado e domingo, mas o governador vai estar na sexta, oito horas da manhã, e, como eu já disse, vou repetir, os atendimentos são das oito da manhã às cinco da tarde, de menos domingo. Domingo vai ser das oito da manhã ao meio-dia. Então, todos estão convidados a estar conosco lá, para que a gente possa estar fazendo de perto aí, esses atendimentos, ajudando a orientar, mesmo eu, como eu já disse, com o pé quebrado, com o parafuso no pé, que eu saí do hospital ontem, quero estar lá, ajudando naquilo que eu pudesse vir à minha querida comunidade, já está aí, que a gente faz um trabalho, assim, com amor, porque a coisa melhor do mundo é a gente fazer aquilo que gosta e fazer com amor, né? Então, eu atendo todo mundo, gosto de atender todos com amor, não é nada forçado. É uma coisa que Deus me deu, que é uma missão de cuidar, de ajudar a cuidar daqueles que precisam de mim. Então, eu vou estar lá, não vou falar que eu vou estar o dia todo, porque eu não vou dar conta com esse problema, mas vou estar várias partes desses dias, ajudando a atender a nossa querida comunidade. Então, fica aqui o convite, o governador vai estar na sexta-feira, 8 horas da manhã, vai ser de frente, a TV já está aí, né? Esqueci de mencionar isso, de frente, a TV já está aí, abaixo do shopping, que o pessoal possa nos procurar lá para fazer seus atendimentos, tirar suas dúvidas naquilo que eles acham que está com dúvida e que vai ser orientado e atendido e, às vezes, já resolvido seus problemas de imediato. Até a CNH, né? Vai ser o pessoal que precisa, que dê um pulo até lá. Então, fica aqui o meu abraço a todos vocês e que Deus nos abençoe que a gente consiga, nessa quinta, sexta, sábado e domingo, atender muitos chateienses e todos estão convidados a participar conosco nesse evento tão importante que chama-se Governo Junto de Você e o governador vai estar mesmo junto conosco. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, que inicia 8 horas da manhã, esse programa Governo Junto de Você.